Olá pessoal e provando que é o último romântico Zé Felipe deu um buquê de flores para a Virgínia que viajou para São Paulo hoje ela vai gravar o piloto do programa dela que vai ser no SBT e provavelmente vai estrear no primeiro semestre de 2024 viu pessoal acho que vai fazer muito sucesso eu sempre observei a Virgínia nas lives da We Pink ela conduz muito bem e olhem só Zé Felipe ficou cuidando da Maria Alice Maria Flor é um papai maravilhoso e mostrou o novo aprendizado da Florzinha que aprendeu a pedir pão né pessoal não ia ser diferente ela ia aprender a pedir alguma comidinha e o Zé também chamou a atenção da Maria Alice viu pessoal lembrando que a Maria Alice é tão criança tão inocente quanto a Florzinha nenhuma criança nasce sabendo tem que realmente educar com muito amor e muita paciência e atrás de um uma montanha de rosas está está ela bora Deus acompanhe amém olha só gente José Fino arrasando sempre né sempre entrega muito bom dia 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 para nós que Deus abençoe o nosso dia dia repleto de alegria sabadou amigos e amigas e o pau quebra irmãozinhos cabecinha você está a cara da sua mãe velho gente do céu que confusão meu Deus bora Flor está querendo alguma coisa para comer é o que pão você quer pão é isso aí vai mesmo né não é falando que a gente dança aí sem animação é isso aí mesmo é achou nós achou você que fala que nós dançamos sem animação né não é olha lá gente bonitinho olha a flor olha não vai não Maria a irmã é neném olha lá é água tira esse trem da boca menina e aí joga pra ah que triste não tem que que está só é gordinha você está tomando meu boné toda hora hein pai tá focada e ela não para cadê vem pão boné no papai opa bom dia 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 esperar vocês acordar né gente ah mas eu estou de pé desde 7 chegamos aqui ela já me recepcionou com qual notícia falei se eu vou fazer o cabelo que você gosta hoje aí depois eu não me responsabilize se ela não gostar bicha se eu não gostar você vai ver então por isso eu já estou com medo e eu vou começar a me maquiar gente olha isso que coisa mais linda Nick Basic é Nick Basic mesmo né se não for eu falei agora é Nick Basic olha esse short olha isso que coisa mais linda do mundo estou apaixonada e olha quem já está aqui oi vamos tomar o que pé treino eu falei para a Virginia eu quero tomar esse pé treino não pós treino pré treino eu falei vou tomar isso aqui vou ficar girando que nem um blade blade não vale não é assim ele vai te dar uma animação tipo você viver e tal mas não é nada assim too much não é too much sabe o que significa too much né sei tipo que passou do ponto né não é? que que é too much? too much é muito então se você está no ponto e você passou do ponto é o que? muito ponto ai bíblia nossa nossa falar inglês meu amor ai meu é dano você que sabe que um copo é meu e um copo é seu ai vocês estão aqui também calma e na volta calma e na volta você já botou a não vai vai saca saca tem que misturar bíblia olha aqui a colher aqui ó então vai vai joga o pé quem canta? ele pede mais vai quem canta? é bom o Zé Filipe não ver se story tá? essa amizade acabou porque cheers cheers então vai vai engole vai gastar pra treino acho que você ia me bater? colocar mais água vou colocar água oi com licença Marcela Marcela posso pôr um pouco de água? Tiffany vai Tiffany desculpa achei que era Marcela sua irmã chegamos galera tá um sol pra cada em São Paulo tá tipo muito calor vocês não tem noção irmã ó chegamos na firma hein gente parabéns tô passando muito mal olha a ronda fazendo foto com a plaqueta SBT eita 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 pezinho no chão hein Margarete pezinho no chão Bimagara já estamos aqui primeira filena Lucas ei Lucão ei Lucão galera nós estamos prontos posicionados pra assistir Circo do Tiro amigo gente já estamos aqui no Circo do Tiro Lipa ó galera galerão assim ó posso passar só me levar aí ó vai lá Margarete ai obrigada obrigada essa linda também tá aqui essa espetista eu sou artista dos cinco mesmo eu sou da praça parabéns é você obrigada vamos aqui no Circo do Tiro Lipa do SBT gente ó pode ir lá também pode ir lá pode ir lá pode ir lá com a gente